o meu patrão que é isso vai ficar dando até que ser barata na rua não marucão você bateu no meu veículo ali cara olha só que você fez o meu carro bati cara não bateu não cara é o seguinte eu não tenho nenhum trampo que dá dinheiro para nós então cara nós não é qualquer um não nós faz serviço de qualidade se tiver algum cara que você tem rixa você quer um trabalho único trabalho que eu tinha para matar alguém eu sei que vocês são é isso mesmo é isso é isso é isso aí eu tenho um chamar e passa seu número também não foi eu te dei um eu te dei um alô aí do aí não passaporte 734 734 eu vou te mandar o que que me chamou aqui o final 36 eu mesmo é o zero fui eu fui eu fui eu não sou eu não sou eu não então é ele qual que é o nome dele Zé Priqueta se deu uma louca não é isso pronto aí deixa eu perguntar por acaso vocês tem aqueles intercílio batante aí só para a gente vender não é só passar o gema e apertar sequestrar tem um capuz pelo menos tem um capuz ou ou não nós arruma ali nós arrumamos aí fechou calma aí que meu pai tá encostando aqui com as algemas é filho né sim ó vou te falar vou te apresentar minha família tem meu pai e minha mãe ela é minha filha a outra para você sequestrar minha filha também e essa filha tem um filho mas essa sua filha pelo que eu entendi aqui mais ou menos atraiu então vocês aí então ela tá causando isso aí eu quero dar um susto nela para ela ver que não é assim que funciona entendeu só para entender como que é mais ou menos né entendeu entendeu bom saber disso talvez eu vou perder a linha eu vou passar uma facada pode dar uma zoadinha pode dar uma zoadinha pode a metron tá só não machuca ninguém mas ela vai ficar brava aí mas agora aqui deixa eu falar não onde que nós encontro ela nesse momento aqui vocês sabem na milícia não ela não tá lá não provavelmente ela não vai ter um número alguém tem um número aí dela eu ligo aqui do ano eu passo aqui para você o número liga ela no Tinder aqui tem interesse de você conhecer ela ó 98 ela é casada ela é casada não ela ainda melhor ainda só tem que disputar contra um vamos lá 9 8 7 8 27 cara isso aqui tá ficando legal você tá certo hein a lita coisa do meu pai tá eu vou ver se você consegue arrumar para hoje agora só tão esperando os trem chegar os itens os intercílios cadê você vem rápido o que rápido o coisa que ele gosta e segura aí você joga você joga no peito o hambúrguer e já fica contente é eu guardo no bolso para mim comer toda hora que eu boto as comida no porta-malas quando eu vou ver já não tem nada e lá bala de arma e eu vou falar cadê meus hambúrguer cadê minhas coisas para comer eu fico passando o fome que segura mas tá bom você chega aí tô esperando agora só esperar ele coisa boa liga o filha liga para sua irmã lá ver se ela te atende ela não tá me atendendo do jeito nenhum então se ligar aí e ver se ela com uma vozinha mais grossa por te intimidar aí tenta saber onde que ela tá ela não vai botar a cara com vocês ela sabe que vocês vão atrás dela mas ela não sabe que a gente vai atrás dela fechou fechou para de comer o gordo safado comer alguma coisa séria aqui não tá coisa séria você tá comendo não tem problema não amor de ter problema eu tô achando problema mas você sabe que o seu irmão é assim tá ó me encontra sabe na onde no estacionamento não é deixa eu ver aqui eu vou te ligar aqui se me atendendo estacionamento vermelho estacionamento vermelho acionamento vermelho vermelho não tá cheio de polícia tá cheio de polícia ó gente vamos dar um lugar para a gente se encontrar com o que eu vou te falar com o meu filho ali não ó eu vamo vamos no vermelho eu vou mandar lock para ela no O vermelho é broxa, peraí que eu vou marcar um lugar aqui, peraí, peraí. O que, marcar o que, marcar o que? Pai, passa as coisas aí. Oh, oh, vamos ali pra praia ali, sabe aquele resort? Sabe aquele resort ali? Não, não, ele não é o outro não. Pai, eu tô resolvendo um negócio sério aqui. O que que vocês... Fala primeiro. É, fala pra ele, é seu pai, fio, respeita seu pai, é seu pai, é seu pai, eu vou ter que falar. Eu vou chamar a tropa. Vou chamar a tropa? Vou chamar a tropa pra você. Eu te mato no fogo. Vou embora. Ó a porrada aí. Fica aqui, brincadeira. Ai, pai, o que que você quer que eu fale? Fica, uai, chama a gente, fala que é urgente, que porra é essa? Ah, vem que eu preciso de falar com vocês urgente. O que que tá acontecendo? Ah, tá. A gente vai sequestrar ali, porque ela tá... Porque ela não tá respondendo a gente e tá sendo mal criada e a gente quer dar um susto nela pra mostrar que não é assim que funciona. E ó, olha quem é contratando o nome, os melhores do momento. Vem pra cá, pai. Os melhores do momento. Ela tá certa. Caralho, caralho. Ai, tem uma questão dos melhores do momento. Então, sai daqui, filha. É o melhor dos melhores, no caso, né? No caso. Você vê que esse daqui é o Gordão Zé Periquita, só não para de comer hambúrguer, mas desse hambúrguer aí você nem sabe que nem dentista. Eba! É coisa boa. Eu sou de mentirar de vagabunda, depois eu não sabe porquê. Ô, doutora, mas no caso aqui, qual que é o seu nome aqui, doutora, do cabelo branco? Pode me chamar de Bru? Isso, isso, isso. Ô, Bru, você que é a mãe da doutora ali, que a filha desse... Na verdade, não. Eu sou mãe... Foi pra ele, foi pra ele. Foi pra mim. Ó, então, é o seguinte. O que a gente vai fazer, meu mano? Posso te ajudar, meu maninho? É porque, tipo assim, eu tinha que ir lá na minha facção, tá ligado? Aí é que isso é ele, mano. Não tem nada a ver, não. Então, ó. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou lá na Los Manos e vou pegar já o capuz pra você. Algema, eu tô aqui, mas eu pego outra lá pra vocês. Fechou? Vamos lá, Los Manos. Amor, bota minhas coisas aí, vida. Bota minhas... Mas você vai precisar mais o quê? Vai precisar de mais algum equipamento? Vem cá, você. Ah, mano, na verdade, mas precisa de um, tem sim. Ô, Vitor, 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 Vitor. Oi, eu também sou o Vitor, pai. Que isso? Sério? Oxi. Vitinho, pretinho, catequese. Vitinho, pretinho, catequese, pai. Pode falar comigo, né? Não, 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 tá rapidão aqui. Fala. Tá bom, tá bom, tá montando, tá montando, tá montando. Não, tá montando. Você quer ir no lugar dele? Não, não quero não. Pode ser coisa boa ou pode ser coisa ruim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá, que eu tô comprometido. Tá bom, tá bom, tá bom. Abre o carro, nego. Vai, vai. Caralho, Zé, arrumou um bagulhinho, Zé. Arrumou um bagulhinho, hein? Coisa boa, coisa boa. Caralho, Zé. Do nada, hein, Zé? Nos mana não, olha, cara. Deixa eu me refletir aqui. Não, só segue, só segue. Nos mana é o bagulho lá do capuzinho, tá ligado? Já sei. Mas é foda demais, Zé. É os piroquinha, caralho. Vai ter que criar outro nome, cara. Tem que parar de gritar aqui, senão minha mãe não vai me mandar pra aquele lugar já já. Eu vou apagar a luz aqui pra ela. Ah, aqui tive que apagar também. Hum, Zimão. Tá mesmo? Tá mesmo? Dormindo. A minha também. Vamos lá, Deapé. Tá achando que gordo do pula-muro, rapaz? Ué, 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 tá chapando? Tá bebo? Tá bebo? Tá bebo? Tá bebo? Calma aí. Calma aí. Ah, foi mal, cara. Muita gente. Foi, viu? Isso aí. Então pede licença. Valeu aí, só dá uma licencinha aí, valeu. Aí, é isso, é isso, é isso. Tá, mano. Quero ignorar não, tá? Tá esperando ele trazer aqui, fechou? Eu acho que ele ia estar lá pra dentro. É isso. Aí, ó. Trouxe aí. Essa daqui é a minha princesa, essa daqui é de boneca. 109,835, caralho. Ô, cobra, tá aí? Vai, pano de chão. Você é pano de prata, você sabe. Quantos que deu mesmo? Aí, tá passeado. É, passa pra ele. Pode passar por ele vermelho aí. Pode passar por ele vermelho. Quantos que dá aí, ô, doidinho? Não tá aqui não, ele não tá aqui não. Eu acho que ele não tá aqui não. Certeza. Fala, viado. Quantos que deu? 30, caralho. Entendeu. Beleza. Fala aí, seu passaporte, vagabão. Olha o drink, delivery, ades. Não, fala o passaporte, na verdade. 835, headdog? Isso, pai. Os caras não saem da volta, pô. Como é que eu passo? Eu gosto desse cara, velho. Pronto. Daqui a pouco eu acho mal. Oi, tá ligado? Oi, meu irmão. Aí. Vem cá, vem cá. É, mano. Para comigo aqui, pai. Vocês foram tão longe. Ele é oito. Vai, pai. Blos manos. Passou já, saquinho? Tá feio. Blos manos. Você passou o que, pra ele? Você tá com ele, né? Tô, tô. Não, pra feio. Uma ponteirinha de prato e um saquinho de pão. Onde é que você falou? Muito barulho aqui. Qualquer coisa, é só ligar. Tá aí. Ah, fechou. Vou ligar. Pode deixar, pode deixar. Você quer sair no bagulho louco comigo, é isso? Eu tô ficando bravo já. Não quero. Vagabundo, véi. Ô, viado. Desistir essa porra aí, viado. Mano, eu juro que eu vou te pegar na pista, mano. Puta que pariu. Nossa, tudo é chato, véi. Tu fala. Fica falando bobagem, pô. Eu vou te pegar na pista? Tu sabe que eu posso te aplicar falando isso aqui na frente, véi. Você sabe que é brincadeira, hein? Não, onde que nós achas? Não, onde que nós achas? Eita, caralho. Caralho. Aí, aí. O que foi? Ela vai mandar alguma lock? Pra você? Ela vai. Nós vai se encontrar. Onde que você quer ir lá? Qual é o melhor lugar pra você ficar lá? Calma aí, deixa eu ver com o meu parceiro. Vamos, vamos em outro lugar. Ô, Vitinho, bora ali, bora ali, bora ali, bora ali. Vamos lá, vamos lá. Ué, tá chapando? Calma aí, calma aí, calma aí. Tá louco? Ih, manucão. Logo aqui, filho. É louco, é? Eu tô na minha frente, não é louco que ele tá no carro? Eu não posso guardar o carro bem ali, mano? Ué, não soltou não, não soltou não. Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cara, deixa eu tô botar aqui a roupa aí. Eu não vou entender o legal não, hein, mano. Eu não vou entender o legal não, hein? Fechou, pai? Foi mal, tamo junto. Então, pois é. Vamos ver na onde que... Na onde que não vai se encontrar quando... Lá nas mansões lá, que você acha, Vitinho? Nas mansões, não. Nossa casa antiga. Pode ser na nossa casa antiga? Nas mansões. Lá nas mansões. Lá na nossa casa antiga, na casa da esquerda. Vem aqui e marca pra mim. Marca ali no meu carro. Puta, mano. Consegue seguir? Marca vai ser foda. Consegue seguir, mano? Que aí você pega o mercado. Pode ser? Lembra onde que é, né, Zé? Eu não lembro, mas eu lembro não. Mas nós acham o lugar aí. Vai perder o observatório, viado. Aqui, ó. Fique por aqui, viu? O carro tá fumando. Nossa, viado. Vai ter que passar no Mac. Para pros caralho lá, viado. Não, bora tentar chegar. Eu posso falar na garagem. Aí manda a lock pra ele. Não, manda a lock pra ele. Mas como não vai sequestrar a mina senhora? Tem que passar no... Liga pra ele, liga pra ele. Fala que vem na garagem, trocar de carro. Deixa eu ver aqui. Tem que ser o carro da hora, rapaz. Maroca. Lancer. Fora de lancer. Tá? Na localização, por favor. Aí eu vou mandar pra você a lock. Aí você cola. Só pra encher reunião. A gente vai levar ela, tá? Beleza, fechou. Vou pegar aqui um... Fazer um seguro, safado. Tô aqui, pô. Tô mexendo no pau, hein? Pula aí, depois você corta essa parte aí, viado. Conseguimos arrumar um conteúdo, hein, Zé? Yeah. Yeah, de verdade, hein, pô. Aí, bora no outro carro, bora no outro carro. Tá meu, meu. Caralho, esse lance ficou muito da hora, viado. Tá porra, é. Tô com essa aqui, dá de render? Joga uma pistola de mais uma, viado. Render de um só, não tá, viado. Joga mais uma no meu peito, pelo menos uma pistolinha. Render de um não dá, não. Vamos fazer o bagulho certo. Calma aí, tá no outro. Cara, onde que tá, cara? Deixa eu achar aqui. Guardar esse raio, hein? Deve tá no... Pra eu ver. Cara, cara. Viado, nós tem que passar na loja de roupa pra pegar ela. Pega aí, pega aí, pega aí, no porta-malas aí. Pega no porta-malas aí. Pega no porta-malas aí. Pega aí. Pega 15 balas, Zé? Pega tudo, pega tudo. Ih, não tem espaço, viado. Hum, aí é pica. Vamos ali, eu pego outra. Eu pego outra faca. Eu tenho mais as facas no carro. Não, depois, fia. Não. Que faca? Não, ela tá falando comigo. Ei, Jau. Joga no meu peito uma mochila aí, tem como? Tô, esqueci. Oi? Não, viado, nós vamos ter que ir lá no baladinho e eu compro pra vocês. Aí, eu vou jogar os energia aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui. Não, não, não. Já tenho, já tenho, já tenho, já tenho. Nós passa ali, comprou a mochila, eu peguei aqui pra você. Não, calma, calma, calma. Vou pegar já. É só top, hein? É igual essa minha. Não vai dar de pega, calma aí, deixa eu ver. Pega esse carro, velho. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Aqui, ó. Deixa eu passar. Joga no meu peito, pai. Minha filha pegou meu carro. Pegou? Que isso, mano? Olha essa farabina. Bora na loja N comprar um 3C aí, nós. Bora lá, bora lá. Aí, tem que ver o Maloc. Ah, isso aí é massa, hein? Olha aí. Você gosta de helicóptero? Gosto, cara. Gosto. Mas eu não sei pilotar, não. Não, não. Ih, helicóptero roubado, você gosta? Opa, melhor ainda. Então, você vai ver a ideia. Aqui, nós tem que arrumar a localização, cara. Aqui, nós só vai comprar uma mochila preta e volta aqui. Pode ser? Beleza? Aí, eu marco pra você. Aí, eu marco pra você. Onde que é? Fechou, então. Só a mochila, só. Zé, vamos atrás do cassino lá naquela rampa, tá ligado? Que tem naquela pista de corrida do cassino. Calma aí. Mochila. Aí, Zé? Marca um lugar aí. Aham. Marca um lugar aí pra não comprar essa mochila. Ah, cara, então valeu atracar. Cara, esse aqui tem que dar bom, hein? Mano, mesmo se der ruim, vai dar bom. Boa. Opa. Pô, pode ser por aqui também, cara. Dá nada. Não, mano. Atrás do cassino, viado. Vamos fazer um bagulho da hora que dá pra os nossos vídeos, viado. Para com isso, mano. É isso, é isso. Vamos de qualquer lugar. Faz um cenário, tá ligado? Vai lá, vai lá. Compra lá. Vamos lá, tá aqui. Vai lá, compra lá, compra lá. Aí, ela é a patrô. Ah, o João. O patrô. É isso aí, rapaziada. Eu acho que vocês vão acompanhar isso aqui a partir do próximo vídeo, hein? Porque senão vai ficar muito grande pra vocês, hein? Desculpa. Sei que vocês queriam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.